...de Ribeira, antes de saber dizer, quantas horas dormiás... ...de Ribeira, antes de saber dizer, quantas horas dormiás... ...de Ribeira, antes de saber dizer, quantas horas dormiás... ...de Ribeira, antes de saber dizer... ...de Ribeira, antes de saber dizer... ...de Ribeira, antes de saber dizer, quantas horas dormiás... ...de Ribeira... 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 Amém.